Salve galera, voltando aqui de novo né, compartilhando com vocês o meu Sáudio Cláudio aí mano, caso vocês tenham interesse na musiquinha que tá tocando aí de fundo velho Tô produzindo umas tracks aí, as vezes eu fico variando entre lofa e eletrônico, conto com o apoio de vocês caso eu tenha interesse Ah, e tem meu canal no Youtube também, então caso eu não conheça, se inscreva lá mano, o apoio de vocês é bastante importante E bom, é isso aí, bora pro vídeo Mano, ficou pronta a pizza E fala aí pessoal, beleza com vocês? Seria mais um episódio da saga de Genshin Continuando aqui os episódios mais fuleiros que temos aqui no Vale de Rio Fazer algumas sites quests que eu marquei pelo mapa enquanto eu explorava Caras, eu tava parado aqui e tinha uma NPC no barco A feia da puta sumiu Cara, eu juro, tinha uma NPC aqui velho, bem aqui Cadê ela mano? Cara, que maneiro isso Se esse NPC realmente tá andando por aí Palmas pra roio Caralho moleque Cara, eu tipo, eu tava aqui com o jogo aberto né mano, eu tava vendo um vídeo, na verdade o O exposé de toda treta com o Cellbit E... E eu tava tomando meu cafezinho, aí quando eu voltei aqui mano, eu botei pra gravar já e... Oxi Mano, eu juro cara, eu não tô louco não, tinha uma NPC aqui mano Cara, não, pera Deixa eu... Deixa eu avançar aqui nos horários Só pra vai que ela apareça Se ela não apare... Apareceu, apareceu, apareceu Que isso mano, tem espírito? Ô mano, a minha narreda não tá tão pica assim, mas vamos aí Oxi mano É o encontro das crianças Eu nunca joguei com uma Loli né, na saga de Genshin, eu acho mano Não, ele é a primeira Vovô E aí garotinho, o que você está fazendo aqui fora a noite? Qual o seu nome? Eu sou Xiang Jun Xiang Jun Estou procurando pelo meu avô, ele foi sequestrado por demônios Demônios? Onde? Que tipo? Eu não sei também, o vovô disse que eles estão nas montanhas, então eu não deveria ir pra lá sozinho Mas ele não voltou de lá faz três dias já Aposto que ele só queria lhe assustar O pai e o irmão acha também, ele ter disse o que ia fazer naquelas montanhas O vovô coletava ervas na vila, ele encontrou uma planta divina recentemente Uma que dizem apenas crescer quando regada com as águas abençoadas perto do monte Xuanyang Então, ele pode ter se batido de frente com alguns demônios protegendo a água? Não se preocupe demais, Xiang Jun Seu avô pode ter encontrado apenas pequenos problemas, também está ficando muito tarde Você se importa se te levarmos pra casa primeiro? Mas eu quero resgatar ele A gente pode te ajudar Sério? Isso mesmo, mas... Se você não for pra casa pode causar ainda mais problemas pra sua avó Ou avô? Ih, acho que era avô Ah, eu não quero fazer isso Então vamos procurá-lo enquanto você fica em casa, certo? Vamos te levar pra casa primeiro Está bem, eu moro na vila que é wing, posso voltar sozinha Mas você poderia ir procurar o vovô imediatamente? Estou preocupado com ele Ah, vai dar certo... O quê? Vai dar certo Dito isso, você sabe pra onde ele foi? Eu apenas sei que ele foi por lá Ah, já tem prazer resolvido O pai aqui anda jogando Nesse caso, é por lá que vamos começar Muito obrigado, vou voltar agora Não vou causar problemas pra vocês, então vou esperar por vocês lá Hum, premissa legal, hein? A moradora itinerante Vamos aí, cara Deixa eu já tirar aqui a marcação da quest pra depois eu... Me esfarfonhar Ué, cadê a quest, mano? Aí, apertei aí sem querer, mano Partiu Ui Caraca Eu vou andando aqui, cara Vamos curtir a vibe, velho Então, mano, ontem eu fiquei jogando pra caralho, né? Não deu tempo de fazer conteúdos interessantes, né? Porque Ontem, ontem que não saiu o vídeo Eu fiquei no Star Rail Farmando gema pra tirar a Black Swan Eu 1 Tirei E ontem eu fiquei farmando pra dar mais tiros no banner da Nahida Então Tem um acampamento que poderia ter sido Que o avô da Xiangjoon ficou por um tempo Vamos ver se conseguimos encontrar alguma pista por perto Notas de alguém Eu dormi demais Tenho que voltar antes de amanhã Senão ninguém vai cuidar da Xiangjoon Ah, sou um tolo Se bem me lembro Há um atalho e uma estrada pequena Que leva do Vale Yaudie ao Monte Xionglião Só preciso passar por mais essas cavernas de montanha E estaremos bem Ouvi dizer que é monstros por perto Mas tenho que tentar Isso parece algo que o vovô pode ter deixado pra trás Parece que ele pegou uma estradinha Vamos procurar por ela também Hum Tá É Deixa eu usar isso aqui Olha Essa música Essa ela não é vibe, mano Ah, parou, né? Desgraça Só porque eu falei Nossa, eu dei um grito agora Deixa eu jogar o Microprimeu pra lá, vai Puta gritão Cadê agora? Desculpa, mano Não foi por querer Cara, essa área aqui Eu não vim explorar muito não, né? Eu vou até deixar aqui Uma marcação Pra depois o pai vir aqui Dar uma maneirada, cara Eu queria muito fazer as lives Explorando, galera Mas simplesmente A internet que não colabora também Mas A questão também Que não temos um silêncio interessante Aqui por casa, né? Hoje a galera foi no mercado Quer dizer, na cidade, né? Então Procure por um caminho Cache 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 Eu vim por cima, cara Eu sou muito Jão, né? Ah, tá Tem aqui, ó Salve, rapaziada Tome Vou mostrar minhas habilidades De ir na rida Tome Caralho Spawn não, mãe Sabe aqui Cara, minha na rida Falta, né? Farmar aí um O boss Ela tá level 70 Eu acho que ele é Ela tá É, tá 70 E As lotes Eu já peguei todas Do meu mundo, né? E como eu não gosto De entrar no world Dos caras aí Que se foda Eu Aos poucos Devemos estar perto Conforme as anotações Tá Então Aos poucos Eu vou deixar Ela 90, né? Que eu realmente Não tinha muito aquela flor lá Entramos nesse lugar Realmente Não sei o que Pra usar gel ali, mano Por que que eu usaria gel? Faz tempo que eu não vejo Um pilar que precisa de gel, hein? Eu estava preocupado Com monstros desde o início Mas Cara, acho que o microfone Agora tá mais longe Escorreu tanto Minha coxa Não consigo parar Tão sonolento Mas o monte Xualian Está logo ali Xanjun Eu definitivamente Vou conseguir Essas águas abençoadas Xanjun Eu com certeza Vou conseguir Essas águas abençoadas Essa não Ele foi atacado por monstros E ficou gravemente ferido No processo Espere Ele ainda Quer pegar a água Do monte Xualian Mesmo assim Vamos rápido Precisamos ver Se podemos ajudá-lo Galera Eu vou estar fazendo Puzzles e coisas Do tipo Pelo Simples fato Que é uma É uma caverna E eu com certeza Não vou achar Esse caminho de volta Tem uma lança aqui Caramba Essa risadinha Tá nem igual Aqui mano Eu nem lembrava Dessa skin dela Bonitona Só que pra gente Vai me dar um Um baú Não deu Caralho mano Normalmente quando a gente Contra as armas Elas dropam Um baú Sei lá Cadê a narreda Meu Deus cara Tanto boneco Nessa conta Isso que eu não tenho Nem tanto boneco Tier 5 Eu sou fudido Onde é que eu vou Ah Onde é que o tiozinho Foi mano Ah talvez eu cheguei Na saída da caverna Nossa agora eu vou dar um ar Mano o tiozinho Tá indo longe Porra o Baltazar Tá insano Caralho Mano Olha isso aqui Na minha mão Olha esse calo Que abriu Ontem eu tava Limpando ali Uma horta Com inchada Porra Ontem não O tio ontem Já tinha aberto meu calo Aí ontem deu mais uma estragada Mas é o trabalhador da roça Impressionante Eu não paro nunca Eu trabalho em tudo Ih Esse puzzle que eu já conheço Mas mais ou menos Mas Eu vou ter que procurar um negócio Que ele vai Me jogar Pra ali Normalmente é um puzzle Que eu tenho que resolver Ou talvez ele seja diferente Coloque-me nas margens da lagoa Pra que eu possa apreciar O adorável slot Tá Lá Pode ser ali também Será que isso aqui Isso mesmo Esse é o lugar Muito obrigado Pela sua ajuda Não sei mano Mas é o único puzzle Próximo Será que tem um outro lado A caverna Talvez Ixi cara Esse vídeo aqui Eu vou levar um tempo Pra entender Todos os Todos os acontecimentos Que tá rolando Cara Essa área aqui Ficou insana De foda Vá cagar Rui Mano Não tem como Esse mapa Eu acho que não tem Nada negativo Da minha parte Apesar de que Eu não gosto muito De montanhas Mas a Rui Agora implementou Um jeito De se locomover Essa parada Toda da carpa Bem mais da hora Eu acho Que usa o bagulho O que é isso aqui Cara Ai Que bagulho Que tem que enfrentar O bicho Ai Cara Eu não queria Ter lutado com ela Eu até esqueci Que tem isso Ai Ai Eu uso T T T T T Ué Tomei bicho Ah É verdade Vai Continuando Ai 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 Vamos lá! E aí? Vamos lá! Vamos lá! Você está morto! Eu tô tentando resolver, cara, mas é um pauzinho luxuoso, né? Valeu a pena. Tá, cara, eu tô brincando demais nesse vídeo aqui. Pai, que eu não tenho como, cara. Eu gosto desse mapa, eu curto ele, tá ligado? Eu já vejo uma coisinha, cara, o TDAH também, né? Fala alto. Talvez eu tenha que seguir as... Opa, aquele eu pego, hein? Yeah, yeah. Ah, eu botei roda. Eu ainda tô me acostumando com o combo, mano. Primeiro eu já tenho que tá bufado com a Shogun, Link da Nahida, o Taco Nahida, depois de Yelan e daí burto com a Shogun. Mais ou menos é assim, né? Eu acho. E o Benito, eu uso o Benito, ah, pra Lagoa Lotus. Lagoa Lotus, eu acho que é aqui? É que eu não vi esse vagabundo que é em outro lugar. Fiz uma promessa com dois amigos de apreciar a paisagem. Será que esse amigo dele vai tá pra cá? Eu acho que eles tão tudo ali pra cima, tá ligado? Hum, não. Puta, que pariu, hein? Aí, tipo, quando eu resolver esse puzzle, é o que eu tô achando que vai acontecer. Ele vai liberar um negocinho que ele vai me jogar lá pra cima, velho. Isso aqui tá aceso, né? Já fiz o que eu tinha que fazer pra cá. Tal quão alto isso aqui vai me empurrar? Falta aqui. Opa. Ah, não pensei que era um... Cara, cadê essa estalta aí, mano? Tem uma lá, ó. Mas é aquela, o simulacro que me dá poder, eu acho. Meu Deus, cara, eu tô... Eu juro, eu tô perdido. Que desgraça, hein, jogo? Achei um ali, né? Cara, é só ver os lados... Ah, cara, eu sou burro. Eu não vi essas placas aqui. Puta aqui, me pariu, mano. Nossa, o carro... Mano, eu tenho que ser estudado, né? Eu não vi. Ah, você ficou a tempo do vídeo, cara. Que imbecil. Criaxiang. Normalmente o goiaba... O peso do goiaba já dava bom, né? Se o goiaba ficasse no meio, né? Ih, eu acho que não deu certo, não. Ah, desgrama. Quem que eu tenho aqui? Um... Um albedo, velho? Cadê o meu albedo? Funcionou, albedo? Não sei, funcionou o bagulho. Aê, albedo! Finalmente a utilidade pra ti, meu irmão. Cara, eu tirei o albedo no primeiro banner dele. Eu nunca usei o diabo do albedo, mano. Nem pretendo usar. Caralho, mano. Fiquei mocota. Tá aqui, ó. O bicho... Ah, deve ser aqui, não é? Por que não tem ninguém aqui? Parece que não há rastros também. Talvez ele já voltou. O Paimon não acha que isso poderia acontecer. Ele está ferido. Será que ele poderia ter caminhado tanto assim? Mas ele não está perto também. Alguém poderia tê-lo encontrado na estrada e resgatado? O Paimon acha que isso pode ter acontecido. Por que não voltamos pra vila que é o Inky, perguntamos? Vamos pegar um pouco dessa água abençoada primeiro. Ah, certo. Se o avô da Shang Jun foi resgatado, ele ainda pode precisar disso. Vamos considerar isso como ajuda. Seth, você é muito atencioso. Eu sou uma boa pessoa. Como é que tem a aguinha aqui? Tem águas abençoadas? O quê? Não tem nada especial com essa água. Ah, certo. Esqueci de perguntar a Shang onde ela mora, vila que é o Inky. Vamos voltar lá e perguntar. Tá. Lado do meu amigo na lagoa. Vai ficar faltando uma estauta, né? Vou ficar devendo. Beleza, que não era nem esse o plano. Eu achava que era igual... Mano, eu já abri essa barreira uma vez. E não era assim não, mas beleza, né? Depende do... Aê, funcionou, mano. É que tinha um slot aqui, né? Por aqui. Eu acho que foi o que eu tirei a primeira... Estatua. Aê, foda-se também. Fiz um progresso nessa... Desgrama. Cara, eu achei a premissa da quest muito boa, mas agora ela tá deixando a desejar, mano. E não porque eu sou burro. Também. Mas, né? Convenhamos. Tio Lucifer. Ah, viajante, você... Você precisa estar com pressa. Aconteceu alguma coisa? Você parece... Não sei. Nossa, bem, você sabe onde a Shang Jun e o avô dela moram, Tio Lu? Estamos procurando por eles. Shang Jun? Nunca ouvi falar dela. Ela é daqui da região. Tenho certeza que conheço todos na vila. Sério, pode ser. Nós encontramos uma menina do lado de fora que se chamava Shang Jun e disse que morava na vila Kewing. Ela nos pediu pra ajudar a encontrar o avô dela. Ela também tem uma jangada enorme de bumbum. Bem, você pode encontrar isso com facilidade, mas Shang Jun... Tenho quase certeza que não há ninguém com esse nome na nossa vila. Como é o nome do avô dela? Ele coleta ervas. Coletor de ervas. Deixa eu me pensar. A gente tinha um, eu me lembro, mas faz três anos desde que ele morreu. Ele morreu? Sim, ele encontrou um monstro na natureza e, mesmo assim, eu duvido que... Quem é que você está procurando? Hã? Ele sempre foi um pouco excêntrico e nunca se casou. Quem dirá ter descendentes de qualquer tipo? Espera, o que está acontecendo aqui? Então, aquela Shang Jun que conhecemos... Poderia ela ter sido o verdadeiro demônio? Oh my God! Com os remédios dos coletores de árvores da Vila Coleta? São flores e plantas que eu nunca vi antes. Esse velhote só sabe de chá, então eu seria de pouca ajuda aqui. Mas eu me lembro de que encontramos ele perto do Monte Xuanyang. Ele ainda está segurando uma garrafa d'água. Ele estava segurando uma garrafa d'água. Ele disse que tinha uma planta divina no seu quintal que precisava desse tipo de água abençoada para crescer. Tenho pena dele, quer dizer... Aquilo era tudo água do rio, nada de especial porque ele teve que desistir da vida por causa disso. Ainda assim, depois que o enterramos, derramamos a água que ele obteve naquele quintal dele. Espero que isso traga a ele algum consolo. Águas abençoadas do Monte Xuanyang. Nós fomos lá e tiramos um pouco da água também. Então, esse coletor de ervas... Acho que estamos falando da mesma pessoa. Bem, isso são acontecimentos estranhos, sem dúvida. Por que você não vem comigo? Eu vou ter levado até o quintal daquele sujeito. Se vocês realmente tiraram a água, eu suponho que ele pode simplesmente derramá-lo no jardim dele. Meu Deus do céu. Cara, eu falei que a garotinha era um fantasma, mano. Porque ela tem o horário para aparecer ali tudo. Uma jogadinha ali à noite. Ele era um forasteiro e descobrimos que ele era um pouco desequilibrado. No momento em que ele chegou, ele alegava ter colhido ervas divinas mais a farmácia. Mas ele não tinha outras habilidades e não conseguia ganhar a armura necessária para se alimentar. Então, ele teve que bater de porta em porta pedindo ajuda. Mais tarde, algumas crianças ignorantes começaram a chamá-lo de adeptos por causa dos seus murmúrios. Não me referi aos adeptos com A maiúsculo que vivem nas nuvens. Ninguém esperava algo tão terrível acontecendo. Onde sai, Cílio? Passaram. Todos lhe agradeceram, então as pessoas começaram a cuidar. Mano, a legenda passa tão rápido que não tem como entender, cara. O que ele falou? Pelo que entendi, o velho era pobre, fudido. Se ele não conseguia trampar, as crianças começaram a chamar ele de fuleiro. E é isso. Caralho, mas a casa do maluco é no limite do mapa, né? Se é o lugar e eu ver aquele ponto, basta arregá-los com água abençoada. Foda é esse filtro aqui, né? Do limite do mapa. Se não há mais nada, vou deixar vocês olharem ao redor como quiserem. Então, realmente não havia ninguém chamado a Shang-Jung? Vou fazer algumas perguntas por aí. Talvez tenha sido só um equívoco. Algo como alguém esquecendo onde vive. Essas coisas. De qualquer forma, obrigado por ir ajudar aquele adeptos a regar as ervas. Tenho certeza que ele fará o que puder para protegê-la de qualquer mal como agradecimento. Será que ele era um adeptos mesmo? Não, não é porque ele morreu, né? É isso? Mano, foi só isso a quest. Ah não, cara. Isso aqui tem que ter uma continuação, né, velho? Não é possível. Bom, vamos fazer mais uma aí. E... Por que tem cinco ainda aqui, mano? Será que é algum post que eu deixei para trás? Pode ser. Vamos aqui, mano. Eu não sei. Eu não fiz uma quest aqui ontem. Ou eu estou louco? Sei lá. Cara, é vibe as questzinhas daqui, tá ligado? Mano, eu não sei. Esse mapa todo, para mim, é maravilhoso. É, eu fiz a quest aqui, só que eu não tirei o pino. Ô, desgrama. Então, cara, eu vou aqui, ó. Esse ponto aqui é interessante. Se não for quest, eu vou parar o vídeo por aqui mesmo. Mas se for, vai ser interessante. Eu vi, ontem mesmo eu falei, né, um NPC brigando com uns ladrões de tesouros. Quando eu estava explorando aqui, então... Vou dar uma olhada em aquele cara ali, mano. Acho que é aqui que eu... Olha lá, ó. Olha a treta. E esse aqui é um dos caras de fontaine, mano. Cheguei! Olha o que está acontecendo. Ih, o dog... Ih, mano, será que o dog... Ah, agora os dog vão loucar aqui. Será que é porque eu gritei, mano? Uma treta. Quando compartilhamos laços, não dizemos obrigado. Nem mesmo para favores grandes. Se estiverem apuros, é só chamar que a gente aparece rapidinho. Donzelo de ferro. Uau, não precisa ser tão formal. Então vou direto ao ponto. A grana está um pouco apertada, último. Apenas fazendo minha parte para manter a justiça. Que que os dog estão doidos, mano? Eu vou ter que ver, mano. Pô, mano, estragaram minha vibe, velho. É muito justo. Justo, além da medida. Nesse caso, tenho algo interessante para contar para vocês. Que é a abelida princesa Leia dela. Nossa, o manda-chuva. Ele provavelmente já está bem ferrado. Está precisando de ajuda, sacou? Fontaine. Da hora. Manda-chuva? É o seu chefe, líder da gangue do Sal de Ferro. Ele está com uma galerinha de Fontaine lá embaixo do penhaço que deixou a gente para proteger a fortaleza. Mas você viu o que aconteceu também, certo? Aqueles sapos de Fontaine entraram solteiramente enquanto o manda-chuva estava fora. E nos apunhalaram bem onde o sol não toca. Nos colocaram em apuros para valer... Tem um galo louco aqui na minha janela também. Que é onde o sol não toca. Eita! Eita, tirando uma com a minha cara. Já que eles deram bandeira e mostraram a cara aqui, é só uma questão de tempo até traírem o chefe. O que você acha, parceira? Pelo amor ou pela honra, você não vai desistir agora, vai? Contanto que o chefe esteja seguro, não vai faltar nem grana e nem coisa boa pra você. Onde ele estava, vou dar uma olhada. Na praia, debaixo daquele penhasco. Você vai ver ele quando chegar lá. Conto com vocês, eu passo lá depois que resolver as coisas aqui. Tá bom, cara. E não é que era uma quest mesmo, velho. Porra, eu sei. Eu sei quando eu vejo uma quest. Eu não sei o nome da quest, né? Mas, contrato das areias. Legal. Parece um título de quest de Sumero, né? Mas, quem sou eu? Não deixa de ser uma areia aqui, essa praia. Ai, caralho. Minha garganta tá doendo. Eu gritei ali com os cachorros, velho. Ai. Olha, tem muita gente na praia. Nossa, muita mesmo. Chega até a atacar minha ansiedade. Somos parceiro, chefe Johnny. Então, eu entendo o aperto que você se passou ultimamente. Você... Olha os braços do cara. Tá, porra. Você podia ter falado comigo diretamente, mas depois de causar uma confusão dessas, você partiu meu coração. Aí, o outro também é marrom, velho. Bem, parceiro. Você sabe que as coisas não são as mesmas por aqui. A espina de Rosla está com tudo e meus irmãos estão um pouco perdidos. Mas, eu ainda tenho que cuidar da minha galera. Se isso continuar, não vão sobrar nem migalhas. Nossa parceira tem sido bem boa e bem razoável. Mas, se você puder nos dar mais, vou garantir que você seja muito bem recompensado futuramente. Caso contrário, existem muitos mares por aí, Tieming. Não é como se não conseguíssemos encontrar novos amigos. Então, essa é a sua oferta final, chefe... Que? Certo, chefe Johnny. Tem algo errado com o meu preço? Tá me zoando, Sr. Fontaine. Quem você tá tentando enganar com essa porcaria? Só tô ouvindo a abobrinha saindo dessa sua boca. Silêncio. Escuta aqui, chefe Johnny. A família Dom Pesse me paga 58k por caixa. E a Deniro 70k. Oxe, Dom Pesse. Que isso, mano? Robert Deniro. Eu não devia precisar te dizer o quão grandes eles são no Porto Lume Doce, né? Mas, pra você, eu só peço 100 mil por 3 caixas. E até inclui um serviço especial de coleta e de entrega por cima. Agora, por que eu faço isso? Porque eu valorizo nossa amizade. Não há necessidade de eu insistir nisso. Tenho certeza de que o chefe Johnny simplesmente não pensou direito. Vamos encontrar um lugar pra beber enquanto conversamos, que tal? Eu não preciso de tudo isso. Eu sei como vocês, pessoas de Lewis, são com contratos. Já que o ponto dos contratos é a justiça, eu acho que a amizade supera isso. Chefe Johnny. Alguém que entende tão bem o espírito dos contratos, meus homens deveriam aprender mais com você. É só que, pelo menos nesse assunto, eu gostaria de ver vocês respeitarem mais o contrato. Claro, claro. Você está sendo mais do que razoável. É a antiga tradição de Lewis de cumprir contratos. É algo que todos nós podemos admirar. Acho que devo encontrar uma maneira de provar minha sinceridade. Walker, você acha que podemos aumentar nossa oferta, digamos, uma hora por item? Muito generoso a sua parte, Johnny. Essas pessoas de Lewis trabalharam tanto pra nós, então nós realmente lhe devemos uma hora extra por item. Sapos de Fontaine, mandem a real o que vocês estão tramando. Vamos lá, velho amigo. Você não consegue sentir a minha sinceridade radiando de onde você está? Pelo que entendi, você pretende quebrar nosso acordo. É isso, chefe Johnny. Será mesmo o que você acha, Walker? Sr. Johnny, tem muitos outros peixes no mar. Se você quer saber, qualquer peixinho deveria saber disso. Estou envergonhado, Walker. Como você pode insultar nosso amigo de Lewis desse jeito? Quer dizer, nós vamos assumir o território deles em breve, mesmo? Não deveríamos mostrar um pouco de gratidão? Desculpe, Johnny. Esses desgraçados traiçoeiros que audáceis de planejar algo assim. Ei, calma aí com os insultos. Não precisa ser tão rude. E quem são as duas jovens? Bem, isso agora é interessante. Todas as crianças de Lewis são corajosas assim, Walker? Ei, de onde vieram essas pirralhas ranhentas? Aqui está um pouco demoro. Agora caiam fora, voltam correndo pra suas mamãezinhas. Ei, nenhum de vocês tem educação? E quem são vocês? A gente veio pra comer doces e dar porrada. Pelo jeito, parece que vocês são as pequenas ajudantes enferrujadas do Sr. Timming. Então você teve a mesma ideia, né, Sr. Timming? Bem, nós não viemos totalmente despreparados. Walker? Bem, rapaz, chegou a hora. O quê? Quem poderia imaginar? Parece que temos mais pessoas do nosso lado. Tudo uns clones. Olha a franginha do cara ali, mano. Tudo backstreet, boys. Sinto muito, muito medo, Sr. Timming. Antes do nosso pequeno encontro, eu fiz arranjos prévios pra lidar com as pessoas que protegiam o seu acampamento. Agora é só uma vez. Vou garantir que seus negócios fiquem em boas mãos. Chefe Johnny, hein? Se você quer pegar o nosso negócio, não será moleza. Bem, espero que você possa sustentar essa pose corajosa. Ataquem! Lembrei da Mai do... Ah, não, cara. Os dogs vão me doidar dando... Mano, o que que tá acontecendo, mano? Botei pra correr e não correr. O cara voando aqui infinitamente. Minha garganta doendo. Duas heroínas incríveis. Estou em dívida com vocês. Está tudo bem. Não importa onde você faça um acordo, você deve sempre honrar o seu contrato. Essa pequena heroína, entendeu? Mas parece que vocês conhecem muito bem nosso acordo, não é? A donzela de ferro nos contou sobre isso. Ela disse que vocês estavam contrabandeando ou algo do tipo. Mas o que significa contrabandear algum tipo de transação ilegal? Nesse caso, eu devo recompensar vocês, cavaleiras. Rapazes, venham amarrá-las bem firme e jogá-las no mar. Filha da puta! Certifique-se de amarrar algumas pedras extras também. Elas fizeram um grande favor pra nós, da gangue do sal de ferro. Então não vamos fazer elas sofrerem mais do que deveriam. O que? Você quer fazer o que conosco? Querida pequena cavaleira, pelo que você acabou de dizer, eu pensei que você entenderia. Lilia é realmente um lugar muito específico sobre contratos. Entrar em uma transação entre criminosos significa que você será silenciado. Certamente isso é um contrato não dito conhecido por todos nós. Não existe isso, retribuir nossa bondade com o assassinato é a verdadeira quebra de contrato aqui. Por favor, não torne isso mais difícil pra vocês. Se eu tiver que fazer isso sozinho, vocês vão enfrentar uma dor terrível. Essa não, estou tremendo de medo. Calem-se, dozela de ferro, olhos de ferro. O que vocês estão esperando? Peguem elas. Chefe de amig, você é realmente sem coração injusto. Desde que possamos impedir os vilões como você. Destrujar Lilia com sua conduta criminosa, todos os nossos esforços terão valido a pena. Fechem o cerco. Tomando boga. Essa roupa dele é maneira, hein? O que? Cheming, seu miserável. Abre os olhos e olhe bem. Quem somos nós? Ele é livre. Calma aí, calma. O que está acontecendo? Como é que... Eu pensei que vocês fossem só novatos. Nunca imaginei que fosse um bando de investigadores malditos. Não acho que eu vou me render tão fácil. Podem vir. Oh. Oh, meu Deus. Oh, vai voando ali, mano. Cala aí, mano. Foi meio bizarro. Oh, o cara caiu aqui. Caiu do nada, mano. Que isso? Tropeçou, filho. Nem tomou dano, nem nada, filho. Ai. O cara caiu do nada, cara. Que foi isso? Os milíferos lá, estáticos. Nem pra me ajudar. Essa viagem realmente vale a pena. Não só conseguimos quem viemos buscar, mas também conhecemos a famosa viajante. Você conhece a gente? Claro, tenho parênteses no Porto de Liu. Eu ouvi falar muito sobre você, então reconheci você desde o início. Mas havia muitas pessoas ouvindo por perto e eu não queria arriscar e assustá-las. Então não fui sincero. Desculpe por isso. Então não tivemos... Que? Não estivemos envolvidos em uma transição ilegal, mas em uma operação dos milíferos para capturar criminosos? Correto. Estávamos de olho nessa gangue há um tempo, mas só conseguimos nos infiltrar neles recentemente com um pouco de ajuda. Já se passou cerca de um mês desde então, mas hoje finalmente tivemos a oportunidade de pegar a gangue do Sal de Ferro e o Peixão de Fontaine de uma só vez. Sem mencionar o fato de que aqueles sujeitos de Fontaine quase nos eliminaram com seus truques sujos. Tivemos a sorte de ter a sua ajuda viajante. Infelizmente, teremos que adiar a festa chique que prometemos. No entanto, temos alguma muda para você. Por favor, aceite. E nem pense em recusar. Você deve ser recompensado por ajudar os outros. Esse é o contrato que todos nós devemos cumprir. Caso contrário, no futuro, cada vez menos pessoas estarão dispostas a estender a mão para aqueles que precisam. Muito bem, vamos cuidar do resto. Não vamos tomar mais o seu tempo. Boa sorte na sua jornada. 31 minutinhos de vídeo, cara. E é isso. Dois vídeos por missão. Dois missões por vídeo. Eu gostei dessa aqui, cara. Maneiro. Quem não viu ainda essa missão? Vai aparecer aí no vídeo. Não lembro. Acho que foi aqui. Começa? Não lembro. Cara, agora só tem uma missão espotada, mano. Talvez eu vá gravar fazendo ela e se sobrar tempo eu vou brincar aí pelo mapa. Falar bostas. E hoje, quem sabe, eu vou fazer alguns reacts aí, mano. De um jogo interessante que eu quero trazer série, mano. Mas vamos ver aí. É isso. Deixa o like. Isso ajuda a gente bastante. Nos vemos no próximo episódio da saga de guentinho. Um beijo, abraço e eu fui. Falou. Um beijão. Amém.